Um novo programa para acelerar e desenvolver organizações da sociedade civil através de atividades frequentes de capacitação e assessoramento está sendo lançado pelo Rio Solidário. A TV Alerj veio até a sede da instituição no bairro das Laranjeiras para acompanhar a divulgação dessa nova iniciativa, o Rio Solidário Mais Negócios Sociais, que ao longo de um ano pretende fortalecer essa rede de instituições que atuam diretamente no atendimento à população em situação de vulnerabilidade social em todo o estado do Rio. Com 28 anos de história, o Rio Solidário é uma instituição pioneira quando o assunto é serviço social no estado do Rio. Tendo como principais pilares a educação, capacitação, oportunidade e autonomia, o Rio Solidário reúne parceiros dos diferentes setores da sociedade para implementar ações efetivas aos mais necessitados. Hoje, a instituição conta com 1.300 organizações que formam em todo o estado um ecossistema social e para ampliar esse cadastro e dar assessoria e capacitação para essas instituições parceiras é que o programa Rio Solidário Mais Negócios Sociais foi criado. É um programa de aceleração de negócios. Então, todas as OSCs fluminenses que quiserem se cadastrar no Rio Solidário terão a oportunidade de participar de capacitações. Vai ser um ano de capacitação. Essas são as primeiras organizações que farão parte. São cerca de 50 organizações nesse momento. E o objetivo é esse. É que a gente converse sobre prestação de contas, sobre captação de recursos, sobre parcerias, que tipos de parcerias podem ser feitas, para que elas tenham o melhor proveito possível dos seus projetos, das suas obras. O objetivo é desburocratizar, é fazer com que a informação chegue e fazer com que elas mesmas troquem nessa rede, porque nós vimos que isso funciona. Isso tem sido feito já com municípios. Então, por que não fazer com organizações da sociedade civil? O projeto é promovido pelo Rio Solidário e pelo próprio governo do Estado, através da Secretaria Extraordinária de Representação Governamental em Brasília. E tem como parceiros a Caixa Econômica Federal e a FAETEC. Por receberem recursos e participarem de convênios com diferentes esferas do governo, seja federal, estadual e municipal, essas organizações da sociedade civil também precisam cumprir com uma série de obrigações legais para poderem acessar e executar verbas recebidas, contratar profissionais, se inscreverem em novos editais, buscar patrocinadores, comprovar a utilização correta dos recursos que serão empenhados, entre outros processos burocráticos que precisam sempre estar atualizados. Um dos maiores problemas está relacionado em eles conhecerem os normativos, a legislação, então, ou seja, toda a regulamentação para que eles possam acessar o recurso, fazer o bom gasto, o bom uso do recurso público, puder fazer as entregas para a população e prestar conta desses recursos recebidos. Um trabalho desse, uma capacitação dessa aqui do Rio Solidário, ele vem nos ajudar, porque essas verbas que vêm do governo federal são verbas que a gente precisa realmente de orientação no dia a dia para que a gente possa conduzir todo o processo de forma clara e objetiva, objetivando sempre o atendimento melhor dos nossos crianças. O evento, além de reunir diversas instituições que vão participar do programa, também contou com a presença de autoridades, como a Secretária de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado, Rosângela Gomes, a Secretária Estadual da Secretaria da Mulher, Eloísa Guiar, e o Deputado Estadual, Fred Pacheco. Presidente de Honra do Rio Solidário, cargo que historicamente é ocupado pela Primeira-Dama do Estado, Annaline Castro, também esteve presente no evento para assinar o convênio de lançamento do programa e falar sobre a importância do Rio Solidário mais negócios sociais, que através da capacitação vai poder gerar oportunidades a quem mais precisa. A gente não quer só dar a cesta básica, a gente não quer só dar o alimento. Lógico, no momento que a gente precisou, nós passamos por uma pandemia, nós fizemos esse trabalho de realmente levar o alimento às pessoas, mas a gente pode fazer muito mais. Eu acho que é através de parcerias e de oportunidade e capacitação. Eu acho que sem isso a gente não consegue transformar a vida da pessoa. E a capacitação dessas entidades, ela é fundamental, porque muitas vezes elas não têm acesso a um recurso que é direito, porque não sabe como fazer. Então, quando o Estado entra nesse momento, através do Rio Solidário e dessas parcerias para fazer essa capacitação, ela está de fato dando os caminhos para que de fato a melhoria do processo aconteça, para que de fato essas entidades tenham cada vez mais, literalmente, a capacitação para poder ajudar e fortalecer ainda mais o nosso povo fluminense. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti